A gente também pode montar um modelo polinomial, de regressão polinomial, usando essa função poli. Em vez de usar o SIS, aquele I maiúsculo, o interessante dela é porque esses valores dos parâmetros, eles são correlacionados. E aí, se a gente quiser gerar estimadores para esses parâmetros que não sejam correlacionados ou, como são chamados, ortogonais, polinômios ortogonais, aí a gente pode usar essa função poli. Eu coloco aqui o xv, a variável x, e indico que eu quero o quadrático dele. Ele vai criar um slope para x e um slope para x². E aí, esse argumento raw, que o default é falso, eu não preciso indicar ele se eu quiser polinomial ortogonal, polinômios ortogonais, eu posso só não pôr nada aqui, mas eu botei o falso para mostrar. Aí ele vai criar esses parâmetros ortogonais, não correlacionados. No OutSummary Direct, a gente vê que ele muda, que os parâmetros ficam bem diferentes. Inclusive, o intercepto, que era 24, ficou 38. E quem quiser se aprofundar nisso, tem que procurar alguma literatura no iBook, ele não menciona isso. Mas tem livros de regressão, e com certeza falam sobre isso. Aí se eu quiser fazer o não ortogonal, correlacionados, como a gente fez ali em cima, é só também posso usar esse poli, e aí eu coloco o argumento raw igual a true, vai criar os polinômios não ortogonais. Os valores que a gente tinha achado lá em cima, 24, 04, menos 0, 01. Se eu quiser achar que tem necessidade de entrar com mais um polinômio, de terceira ordem, eu posso indicar aqui, ou se eu usar a função poli, troco para 3 aqui, ou eu posso indicar daquele jeito que a gente estava usando lá, mais i, xv elevado a 3. Então eu vou criar o modelo 3 aqui. Então, olhar o summary, ele já me mostra aqui, o novo parâmetro, e ele me disse que os parâmetros não são significativos. Então, opa, essa tal da extradição do termo cúbico, não foi uma boa ideia. Vamos comparar com a nova aqui. Realmente, o residual sum of squares, ele reduziu de 68,1 para 67,8, não foi uma mudança significativa, de acordo com o teste F, então não existe, não tem vantagem para o modelo eu inserir esse termo cúbico. O aumento do R² não foi praticamente nada, 0,90, 0,88, eu tinha um R² agitado 0,89 no modelo 2, então não teve vantagem, eu fico com o modelo 2. Então, vamos lá, 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 Obrigado.